Olá! Precisamos Falar Sobre o Kevin é baseado num best-seller que tem como pilar narrativo as cartas que a personagem Eva escreve para o marido. Para transformar isso numa história essencialmente visual, a diretora britânica Lynn Ramsey abriu mão das cartas. No filme, marido e filha aparecem apenas em flashbacks e a história alterna cenas no tempo presente e lembranças de Evas desde o período anterior ao nascimento do filho Kevin. O início é instigante. Sem diálogos, somos apresentados à protagonista através de duas situações de forte impacto visual. Enquanto ela se imagina carregada pela multidão na festa do tomate, na Espanha, sua casa e seu carro aparecem com os muros e vidros banhados de tinta vermelha, simbolizando sangue. Logo, fica claro que a discriminação por parte de moradores daquele pacato subúrbio americano se deve a uma chacina cometida por Kevin. Sabendo por que aquela mulher vive solitária e aquada, mesmo sem ter acesso aos detalhes da tragédia, o espectador foca sua atenção no relacionamento entre mãe e filho. Sem recorrer a psicologismos para tentar explicar a sociopatia de Kevin, o filme oferece subsídios para reflexão a partir do ódio que se estabelece precocemente entre os dois. Não há quaisquer elementos de fenômenos sobrenaturais que possam aproximar, precisamos falar sobre o Kevin, de obras de terror como Iluminado ou Exorcista. E isso acaba tornando o filme ainda mais assustador e angustiante. A narrativa valoriza a criação de climas com o uso irônico da música, composta em sua maioria por canções melódicas dos anos 50 e 60 e longos silêncios intercalados por ruídos que contrastam com a abordagem realista. Eu não poderia encerrar esse comentário sem falar na performance avassaladora de Tilda Swinton. E o jovem ator Ezra Miller, no papel de Kevin, também está muito bem. Nesse retrato do que se passa na cabeça de uma mãe que não consegue amar seu filho e vice-versa, conforme a norma social, se sobra espaço para compaixão, é você quem vai decidir. Boa sessão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!